Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo e eu quero deixar muito claro para você que está vendo esse vídeo e para quem acompanha o meu canal ou para a assessoria de imprensa da Samsung que muito provavelmente em algum momento no futuro vai ver esse vídeo e vai pensar eu não vou chamar esse cara para os nossos eventos, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a Samsung. A minha TV, essa TV que está aqui atrás, ela é uma TV Samsung, eu tenho um tablet da Samsung que eu uso para trabalhar com os corais, eu tenho outros produtos da empresa aqui, eu não tenho problema nenhum com a Samsung, só acho que a Samsung precisa se tocar e se ligar. Estamos em 2019 e a Huawei já deixou claro que quer a liderança do mercado global de smartphones já em 2019 e não em 2020 ou 2021 como era a previsão que eles mesmos estabeleceram. Aliás, a Huawei também é bem engraçadalha, eles vão mudando essa previsão de queremos ser líderes do mercado global de smartphones de tempos em tempos. Eles começaram para 2020, viram que não ia dar conta, foram para 2021. Aí quando eles ultrapassaram a Apple, assumindo a segunda posição no mercado global, eles voltaram para 2020. É tipo, a Huawei trabalha como se fosse o relógio do fim do mundo, sabe aquele relógio que um monte de especialistas, analistas e historiadores, eles determinam quantos minutos que o mundo está do seu fim. É uma conta meio maluca, mas funciona mais ou menos como a Huawei está fazendo com a sua previsão de quando eles vão chegar na liderança do mercado global. Então, eles passaram a Apple, estão na segunda posição no mercado global, eles voltaram para 2020 essa previsão de assumir a liderança. Só que como agora eles se empolgaram com a coisa, eles trouxeram a barra para 2019 e sinceramente eu não acho tão absurda a previsão da Huawei, levando em consideração o que está acontecendo neste momento. Quando você tem uma queda global nas vendas de smartphones, que é o que aconteceu no quarto trimestre de 2014, de 2018, e isso está acontecendo no mundo todo, no Brasil, a queda no terceiro trimestre de 2018 foi de 7%, ou seja, 7% a menos de smartphones vendidos em comparação com o ano de 2017. É muita coisa para um mercado onde várias empresas dependem muito da venda dos smartphones para obter os seus lucros. Beijo, Apple! E quando acontece uma queda global nas vendas de smartphones, quem mais sofre são quem está na liderança, os players de liderança. Nesse caso, a Apple e Samsung. A Apple, eu já comentei algumas vezes o quanto que a Apple está sofrendo com essa história de vender menos smartphones e, no caso da Apple, é mais dramática a situação, porque a Apple depende muito do iPhone para ser uma empresa lucrativa e rentável. Mais de 50% dos lucros da Apple são de origem dos seus iPhones vendidos. No caso da Samsung, não é tão pesada assim a situação, porque a Samsung distribui seus lucros entre outras divisões ou com outras divisões que eu mais vou ter para falar no vídeo. A parte de componentes, sensores de câmera, telas, enfim. A Samsung, inclusive, lucra com o lucro dos outros. Quando outras empresas crescem e utilizam alguns dos seus componentes, principalmente tela e sensores de câmera, a Samsung acaba lucrando também e isso faz com que as suas fontes de lucro sejam diversificadas e essa divisão entre os segmentos faz com que a empresa ainda se sustente um pouco mais. Mas todo o marketing positivo da Samsung hoje está no mercado de smartphones, é o carro-chefe da empresa e, se hoje em dia as pessoas conhecem a Samsung como um fabricante de tecnologia forte, é por causa dos smartphones. Antigamente, a gente poderia colocar na conta dos aparelhos de áudio, eletrônicos de consumo, eletrodomésticos, enfim, outras divisões da Samsung, relógios, sei lá, enfim, tanques de guerra como acontece na Coreia do Sul. Essas divisões poderiam ser o grande chamariz da Samsung, mas dessa vez a gente tem, ou neste momento a gente tem os smartphones como principal marketing, principal propaganda positiva da empresa. Dito isso, perder a liderança no mercado global é um problema para a Samsung, sim, e ainda mais perder para a Huawei. Só que a situação da Samsung começa a ficar dramática quando a gente começa a somar as características de mercado nesse momento e olha para um cenário geral que não é tão promissor assim. Soma o fato de que o mercado global teve quedas nas vendas, ao fato que a Samsung não consegue ir bem no principal mercado global de vendas de smartphones, que hoje é a China, com a última notícia que chegou, que é a Samsung perder a liderança no segundo maior mercado global de smartphones, que é a Índia. E não perdeu para a Huawei, perdeu para a Xiaomi. A Xiaomi, que é a queridinha do Brasil, se tornou a queridinha na Índia, apresentando produtos na faixa de preço de 100 euros e produtos que atendem muito bem o perfil do público consumidor. E a Huawei moveu bem as peças na Índia, principalmente com a linha Redmi, e mais ainda em lançando aparelhos de baixo custo com o Android Go. Eles conseguem oferecer no mercado indiano dispositivos abaixo da casa dos 100 euros, na casa dos 79, 80, 85 euros, e isso para o público indiano, para o mercado indiano, é algo perfeito. Aí vai lá, a Samsung lança a linha Galaxy M com o M10 e o M20, com preços mais ou menos próximos ao da Xiaomi. A partir de 100 euros estão disponíveis os produtos da linha Galaxy M. Não sei se isso é o suficiente para a Samsung se manter na liderança, mas somando todos os fatores, tudo indica que a Xiaomi, não, a Huawei, sim, eu vou me corrigir assim, a Huawei pode sim assumir a liderança do mercado global em 2019 ainda. E a gente não está falando de empresa mais lucrativa, a gente está falando da empresa que vende mais produtos, ou que distribui mais unidades de seus dispositivos ao redor do mundo. E isso, para a Huawei, é importante, porque a Huawei não está em todos os mercados globais, ela deixa de fora mercados importantes, inclusive o Brasil, oficialmente a empresa não está aqui, e tem séria resistência nos Estados Unidos. A Huawei está comprando uma briga com Deus e todo mundo, ou Deus e todo mundo está comprando uma briga contra a Huawei, por conta das questões de segurança, acusando a empresa de trabalhar com espionagem com governos asiáticos, enfim, a coisa para a Huawei nos Estados Unidos não está fácil, e não vai ficar fácil enquanto tiver a gestão do Donald Trump ali. Então, para a Huawei, se a Huawei conseguir chegar na liderança do mercado global, sem Brasil, sem Estados Unidos, sem outros mercados importantes, e com os Estados Unidos fazendo marketing negativo em relação à empresa, é uma vitória sem precedentes, e para a Samsung, de forma específica, é uma derrota sem precedentes ter uma empresa com o know-how da Samsung, poderio técnico da Samsung, a capacidade de marketing da Samsung, perder a liderança no mercado global dos smartphones para uma empresa que não tem, tem toda essa visibilidade, não tem a mesma presença de mercado. O que a Samsung precisa fazer? Inovar. Eles apostam muito no smartphone dobrável, da linha Galaxy Fold, aposta muito no Galaxy S10, o Galaxy S10 não pode errar, tem que ser realmente um produto que apresente, pelo menos, diferenciais substanciais, para justificar a troca, pelo menos, da galera que está hoje com o Galaxy S8, para o Galaxy S10, porque hoje em dia a margem de troca dos topos de linha está em pelo menos dois anos, esse público a Samsung precisa conquistar, mas a Samsung precisa inovar. O que a Samsung não pode fazer é lançar smartphones com hardware limitado e justificar um preço mais alto, porque, ah, você está pagando pela indústria de desenvolvimento, ah, você está pagando porque o dispositivo tem três ou quatro câmeras na parte traseira. Não justifica. Eu sei que tem muita gente que curte foto por aí, eu sei que tem muita gente que tira foto dos seus melhores momentos da vida e tira foto dos amigos e tudo mais. Hoje a fotografia está em evidência no mundo dos smartphones. Mas, por outro lado, eu vejo muita gente priorizando a câmera frontal para tirar selfie do que para tirar foto de paisagem, gaivota e animalzinho. Porque a câmera traseira vai servir para isso também. Não estou dizendo só para isso. Então, a Samsung tem que inovar em alguma coisa, aposta no smartphone dobrável, mas eu não sei se será o suficiente. E não ajuda em nada a Samsung lançar em mercados como o brasileiro smartphones como o Galaxy A9, que é o modelo de linha média de R$3.200, ou modelos como os intermediários, o J8, o J7, sei lá. Eu sei que é aquele smartphone com três câmeras na parte traseira que estava custando R$1.899 na época do seu lançamento. Não ajuda a Samsung. Não vai ajudar vocês. E minha ajuda é te ajudar. Porque está difícil achar motivos para falar bem das decisões no mercado mobile que a Samsung está tomando ultimamente. E fica a dica. Podem perder a liderança em 2019, sim. Ainda mais se a Huawei apertar o acelerador. E o detalhe, o consumidor não é mais besta. O consumidor está olhando para os lados e vendo que as outras opções são tão boas quanto a Samsung. E a Samsung está virando grife apenas. Então, fica aí essa pensada, tá, Samsung? É isso. Está quente demais. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Dez minutos está bom. Vai lá no target.hd.net para ver as principais notícias de tecnologia. Ou eduardomoreira.com.br para a minha opinião sobre o mundo da tecnologia. Se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreve nesse canal, dá uma curtida. Eu já falei, dá o like, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles seus amigos que são fanboys da Samsung e não admitem que a empresa está dando passos errados. E eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu estou lá no arroba oeduardomoreira. Em todas elas, tá? Grande abraço para todo mundo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.